Salve, salve rapaziada, boa noite a todos, como vocês estão? Estou ótimo. Pessoal, hoje eu vou trazer pra vocês um assunto, acredito que seja muito importante, eu sempre trago assuntos pra vocês, sempre com a maior transparência, pra contar realmente o que acontece na minha vida, pontos positivos, pontos negativos, conquistas, né? Acredito que a gente tenha sempre um dia bom, um dia ruim, mas a gente tem que sempre persistir. E ontem aconteceu algo que eu fiquei muito feliz com a reação, e vou estar explicando aqui pra vocês agora. Há uns anos atrás eu comentei sobre uma abordagem policial, que eu não fui muito bem abordado, eu por conta dos tics, o policial acabou achando que eu estava drogado, que eu tinha bebido, me desrespeitou, mas ontem aconteceu algo que eu, tipo, fiquei muito feliz na abordagem. Fui com o meu amigo André pra Tratetú, ele foi de Fusquinha, e quando a gente chegou em Lombari, o policial abordou, e a primeira coisa que eu fiz foi, foi soltar um tic, e falei, pô, policial, eu tenho sim de Tourette. E aí ele me reconheceu de uma outra abordagem, ele foi super simpático, foi uma atitude muito nobre da parte dele, ele entendeu, a gente conversou, damos risada, ele curtiu Fusca, e acredito que é isso que é muito importante, como eu sempre trago vídeos pra vocês, contando experiências, contando sobre a minha vida com Tourette, empatia, amor, e não a discriminação. O mundo, pessoal, a gente tem que mostrar coisas boas também. Então no meu canal, meu mundo com Tourette, aqui no Instagram, eu sempre trago pra vocês notícias e tudo que acontece na minha vida. E ontem ficou um marco na minha vida sobre essa abordagem, porque existem pessoas maravilhosas também no mundo. E tamo junto, pessoal, se você está vendo esse vídeo, entenda, compreenda as pessoas, se a pessoa tem um tique, se a pessoa tem qualquer outro tipo de problema, dificuldade, alguma deficiência, entenda, compreenda, e queira primeiro saber o que se passa na cabeça dessa pessoa, porque com a empatia, com o amor, o mundo vai pra frente. Um grande beijo do Silborg, até mais, e até mais novos vídeos. Valeu!